O dia de semana foi que o meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Oh, vem, escravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vem, o mestre a chorar E foi por você que Ele mostrou Com tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Tudo Posso ouvir o clamor da multidão Oh, 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 oh E Jesus ao olhar aquele céu azul Pede ao Pai que dizer o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Oh, 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 oh Vem, os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vem o mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou tanto amor Sim, na cruz Sim, na cruz Sempre me glorio Tem que eu possa descansar Salva além do rio Oh, yeah Amor além do rio Amor além do rio Amor além do rio Amor além do rio